O que é que eu vou fazer? Espera, espera. Oi, Joa, acorda. Oi, Joa. Olha o que eles fizeram. Para, ele puxou. Para, tu. Mano, tá doendo. Me solta. Me solta, louca. Foi o Victor? Ele tava ali, por trás. Ai, isso, cara. Sai, não, sai. Sai com esse lado aqui. Ai, não, Rubem. Não, Rubem, você desce, eu vou de sair, eu não vou conseguir passar. Ah, então vamos ficar aqui dentro, cara. Eu vou dirigir agora. Eu sei muito e dirigir. Mas depois a gente vê, agora a gente vai ficar preso. Esse não tá bonitinho, olha ali. Olha que bonitinho o futebol. Tá bonitinho, os dois algemadinhos. Tá bom, só pra ver o suco pegar fogo, né? Tá, botando fogo na fogueira, rapaz. Um beijinho. Ô, mas eu acho que tu apertou muito na sala, tá doendo, Rubem? Tem, foi esse inquirinho, cara. Mas não tem chave, literalmente. Não, mas a ribas tem, não tem? Hã? Tem mais chave de que. A ribas tem? Não, não sei. Como não tem chave? Cara, eu só fechei o bagulho, não sei se tem chave ou não. Vamos lá pegar e fazer o que me dá, gente. Hã? Não. Não, verdade. Não sei se tem chave. Se tem chave, vocês estão bem. Não, não. Tem, tem, tem chave. Mas vai cortar aqui. Cadê? Vai ficar o pedaço um pra cá. Não, querida, só não vai, velho. Tá ficando batendo? Não, só não é. Não, puta. Fazia tempo que eu não via vocês assim, cara. Dá hora. Ah, dá uma boca, senhor. Ah, dá. Deixa eu dar uma olhadinha assim, deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha só. O Yoha, a Sarah e o padre. Aham, que tá lá. Nossa, tu tá indo muito bravo. Pra que que é essa carinha de cínico aí? Eu tô dormindo, eu tô dormindo. Esse gente chama o saco. Ele vai indo pra lá e pra cá. Tá doendo, Sarah? Maravilhado. Tá com... Tá, mas daí machuca, fica assim, ó. Pronto. Tá apertado? Tá, tá muito. Precisa ter escudeira aí em cima. É, tô com o dedo pra eu não... Mas tá bonitinho eles assim, não tá? Eu lembro daquele dia, viado, a gente fez um seis, repara, não como, viado. Os seis dois estavam se beijando. Ai. Verdade. Era legal, hein, viado. E tu tava com quem? Com a doida. Eu ia gostar que eu me prendesse assim com a doida, viado. Vai, tira de mim que eu prendo. Não, eu prendo. Eu vou chegar lá em cima, eu vou pegar a chave. Não tem nada de rir, meu Deus. Você aqui quis. Ai, eu tô dormindo. Vamos jogar um Subway Surf com ele da Graça e abraçadinho? Imagina. Não? Não quer? Por favor. Ai, que coisa linda. Olha só. Tá muito da hora isso. Muito perfeito. Muito perfeito. Muito perfeito. Calou o cabelo. Oi, Jorge. Oi, e aí? Tudo bom? Oi, seu amor. Oi. 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 Oi, tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo, né? É, quanto tempo. Oi, tudo bem? Oi. Oi, eu pensei assim, sabe? Que eu dou uma sensinha aqui. É do que passar. Ai, meu coração. Ai, tu vira pra que eu não tomei. Oi. Mano, o Jorge é chope. É, é o fone do Jorge. Fora. Não, mano. Ah, ó. Agora tem que tirar. Entra, 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 entra. Não, não gosta, viado. Entra, entra, entra. Nossa, essa aqui é o fim dele. Entra, entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. O que você acabou de fazer, Erjo? Isso é idiota. Vitor. Você tem que querer. A ideia é do Vitor, isso. O Vitor fez merda do Rio. Não, mano, para. Não tem chave. Não tem chave. Não tem chave. Não tem chave. Vamos lá conversar com ela. Eu não vou assim com você. Mas a gente explica. Tem que explicar alguma coisa. Faca, que faca, Iorra. Tá doendo. Não vai cortar. Não viaja. Deixa eu pegar a faca, mano. Vai, viado. Eu vou pegar a chave. Calma, relaxa. Calma, calma. Calma, só. Não fui eu. Foi a ideia do Vitor. Eu vou ficar bem namorado. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Ô. A Rita está chorando. Putz. Ela está chorando? Olha aí a chave. Oi, Zé. Oi, Zé. Oi, Rivas. A gente dá para explicar. Ó, mano, ajuda aí, sério. Ó, a faca. Tem que ter atriz. Ô, mano, não tem... Eu quero é do Dinho. O braço deles quis lasque, galera. Agora não lascou. O que foi, Baralá? Foi com cara de triste. Ela está triste. Está amando mal. Mano, olha o que está acontecendo aqui, ó. Meu Deus. É traição, Tim. Cara, por favor, mano. Eu pedi o Vitor dormindo. A gente estava dormindo para admitir seu mentirãozinho. Gostou algemado, Baralá. Ah, que porra é essa, viado? Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Mano, que léia é essa? Nossa, aqui é no lixo, Zé. Ai, olha aqui. Cadê ela? Ela está aqui. O que foi? Olha aqui, está dando... Ó, fica tranquila. Ó, foi... Fala pra ela o que você fez. Calma, tu não deixa... Deixa eu conversar com ela. Eu acho que a Rivas é... Correla nela, seu safado. Você tem uma um morrão na boca agora? É, fala pra ela. Ô, Rivas, você acreditou de mim? Cara, olha o que você falou na última vez, mano. Mano, mas olha aqui. Eu tava... Eu, ó, vou explicar tudinho desde o começo. Eu e o Iorra tava dormindo, porque o... Sei lá, mas olha o que você falou da última vez, velho. Agora eu não tenho mais como você dirigir em você. Não, desculpa. Eu sei. Eu gosto muito de você. Isa, eu gosto muito de você, senhora, mas depois é aquilo que você falou. Eu juro, não tem mais como eu acredito. Ô, mas fui eu, olha só. Foi ideia minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas o Manoli, o que ela falou da última vez, velho, você acha que agora eu consigo confiar? Eu não tenho nada a ver. Não tem como, Jorge. Não tem como. Mas eles não tem. Mas foi, ó, ó, pode falar. Foi eu e o Vitor que fizeram essa brincadeira. Eu não tinha nada a ver. Eu sei que é brincadeira. Vitor, assume também. Eu falei que eu falei que é o que eu tô fazendo agora. É, agora eu vou perder os dois. Pode aprender meu sonho. Não, Jorge, sabe o que é? Não dá mais, assim. O quê? Se a Sarah gosta de o Rio e o Rio e o Rio gostam dela, que eles sejam muito felizes. Porque eu não vou ficar aguentando isso aí nessa cidade. Eu não vou ficar aguentando isso aí nessa cidade. Sei lá, anda. Então pra resolver agora... Desce daí, seu... Não, não, calma, eu vou resolver. Eu vou resolver, o Rio. Calma, 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 calma. Eu vou aprender com outro... Não, você não. Você já fez merda, Link. Não! Tia, agora você tem que falar isso. Não, não tem chave. Foi mancada. Como é que você soltou? Eu sou inteligente, seus burros. De a ver, eles estavam presos porque eles queriam, então. Eu tenho a chave. Você ainda conseguiu soltar? Eu tenho uma chave, você não viu? Nossa, mano, que mancada. Não, agora sabe o que você faz? Agora você apaga esse Y no seu dedo, arranca a faca. Que Y, doida, maluca. Eu tenho Duda VL, não Y, não. Ah, tá. Trisal. Ah! Ah, tá demorando. Falou! Mano, você tá brincando aí, né? Ah, mas eu vou sair daqui da mão. Não, é sério. Não, ô Ribas. Ô Ribas, foi uma brincadeira minha e do Vitor. Eu não tenho nada a ver. Os dois estavam dormindo. Ó, olha só. Deixa eu te contar a coisa. Eu e o Vitor. Escuta, para, sério. Olha aqui, deixa eu te falar. Por favor, olha só, faz atenção. Eu fui no McDonald's com o Vitor. O Vitor, a Sarah e o Lohan. Foi no México com o Vitor. Não, os dois ficaram no carro dormindo juntos lá. Não, não é nada. Ai, meu Deus! Você tá, você tá confundindo o bagulho. Não, 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 não nesse sentido. Eles ficaram, tipo, um no carro, um no banco, outro no outro, entendeu? Não, eu acho que eu viajei, né? É, estraguei o bagulho. Hã? Não acredito mais em ninguém, velho. Sacanagem de fazer isso. Olha a merda que você fizer. Olha a bosta que você fizer. O Vitor também é... Ele pegou ele e sai por fora. Ah, o Vitor. Fica aqui. Qual é a sua? Eu vou resolver. Não, eu não, eu vou resolver. Não, eu vou resolver. Relaxa. Relaxa, eu vou resolver, eu vou resolver. Eu vou resolver, eu vou resolver. Calma, calma, calma. Eu vou resolver. Vitor! Ô, Vitor! Vitor!